Olá aluno! A aula de hoje é sobre a classificação dos documentos de arquivo. É necessário que a gente entenda os métodos de classificação para que a gente consiga entender melhor sobre os procedimentos da gestão documental e aprofundar os conhecimentos sobre os instrumentos de gestão documental, principalmente os planos de classificação e as tabelas de temporalidade. Ou seja, o objetivo dessa videoaula de hoje é que você compreenda os procedimentos de classificação e principalmente que tenha entendimento sobre os métodos de classificação dos documentos de arquivo. Bem, o grande problema na administração de documentos de arquivos correntes é o de conservá-los de maneira ordenada e acessível e para atingir esses objetivos é necessário que os documentos estejam bem classificados e bem arquivados e assim eles serão fontes de tomadas de decisão seguras e eficientes. Para a classificação nós temos algumas definições. Eu selecionei duas. A classificação é a sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas e atividades da entidade produtora, visam a distribuir os documentos produtores de arquivos. Uma outra definição diz que a classificação são operações técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter corrente a partir da análise das funções e atividades do organismo produtor de arquivos. Ou seja, conhecer o contexto da produção documental do organismo produtor desses documentos é que vai permitir detectar com clareza as funções primordiais dessa instituição e assim conseguir classificar os documentos. Bem, a classificação está relacionada diretamente à ação a que aquele documento se refere, a estrutura do órgão que o produziu e aos assuntos daqueles documentos. Ou seja, a classificação é uma atividade lógica. É a partir da análise do organismo produtor que a gente tem condições de compreender a atividade geradora daqueles documentos e a compreensão do próprio conteúdo do documento. Ou seja, conhecendo a ação a que os documentos se referem e a estrutura do órgão que os produziu, teremos conhecimento do contexto de produção documental e assim entenderemos o negócio da instituição detectando com clareza as funções primordiais. Os grandes benefícios da classificação de documentos está diretamente relacionada à organização lógica e o arquivamento correto desses documentos, a recuperação da informação ou do documento, a recuperação do contexto original de produção desses documentos, a padronização da denominação das funções, atividades, os tipos e as séries documentais e também ao controle do trâmite documental. Sendo assim, eu vou apresentar para vocês os principais métodos de classificação. São três, o método estrutural, o método funcional e o método por assunto. Bem, a classificação estrutural é também chamada de classificação organizacional, porque ela se relaciona às classes, à estrutura administrativa. Em geral, ela é definida com base no organograma da instituição. Vejamos, ela representa a hierarquia do organismo produtor e ela se dá pela organização dos grupos, subgrupos e atividades. Ou seja, a classificação estrutural é representada de acordo com o organograma da instituição. E por isso, ela representa os vários níveis de divisão interna desse organismo produtor. Ou seja, representa os departamentos, as divisões, os setores existentes dentro dessa estrutura e que executam determinadas atribuições. Apresento para vocês um exemplo de um plano de classificação estrutural. Vejamos, vamos começar, para melhor entendimento, do nível do documento. Você, como funcionário ou servidor de uma instituição, assina seu ponto, seja lá um ponto eletrônico, uma folha de ponto, para justificar a sua presença no local de trabalho. Esse documento é classificado dentro da atividade de controle de frequência de funcionários. Por exemplo, temos vários tipos documentais que podem se enquadrar dentro da atividade controlar a frequência de funcionários. Essa atividade, assim como outras, como selecionar candidatos, realizar cursos de treinamento, controlar férias e licenças, são atividades pertinentes ao departamento de pessoal. O departamento de pessoal é um setor ligado a uma gerência de recursos humanos, neste exemplo que a gente está mostrando. Essa gerência de recursos humanos está vinculada à diretoria administrativa e financeira. Ou seja, este plano de classificação estrutural está representado pelo organograma da instituição e os seus devidos setores. Agora, quais são as desvantagens dessa classificação estrutural? A estrutura, muitas vezes, acaba não informando a totalidade de funções daquele organismo. Uma estrutura organizacional pode sofrer modificações constantes. O mesmo tipo ou série documental pode constar no plano de classificação com códigos distintos, mesmo se referindo a atividades comuns. Agora, vejamos a classificação funcional. A classificação funcional corresponde às classes estritamente ligadas às funções do organismo produtor. Ela é a representação lógica das funções, subfunções e atividades do organismo produtor. Por isso, ela independe da estrutura e das mudanças que podem ocorrer nessa estrutura organizacional. A classificação funcional é a mais adequada para os órgãos públicos, por exemplo, do poder executivo, por sofrerem alterações constantes em sua estrutura. A classificação funcional, apesar dela ser mais complexa, a classificação funcional é a mais duradoura. A função corresponde ao conjunto de atividades que um órgão público ou empresa privada exerce para a consecução de seus objetivos. A atividade são as ações, encargos ou serviços decorrentes do exercício de uma função. Vejamos, o ensino é uma função própria do Instituto Federal, por exemplo. No exercício dessa função, ele promove cursos, seja lá de graduação, cursos técnicos. Para um candidato fazer parte dessa instituição como aluno, ele se submete a um processo de seleção. Os aprovados são matriculados nesse curso. Daí, fazer a matrícula desses alunos é uma atividade do IFES. Ao realizar essa atividade, é necessário registrar essa informação em um suporte e aí o aluno estará matriculado, ou seja, produziu-se um documento. Vejamos agora quais são as principais vantagens da classificação funcional. As funções e atividades permanecem inalteradas. Identifica-se a totalidade das funções e atividades do organismo produtor. As atividades e os documentos comuns às várias unidades da estrutura do organismo constarão uma única vez no plano de classificação. Agora falaremos sobre a classificação de assuntos. A classificação de assuntos é utilizada para agrupar documentos sobre o mesmo tema. No código de classificação, as funções, atividades, espécies e os tipos documentais são genericamente denominados assuntos e encontram-se hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. Em outras palavras, os assuntos recebem códigos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão, definida através das classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-se sempre do geral para o particular. Vejamos os dois principais elementos de classificação a serem considerados. As atividades MEI e as atividades FINS de uma instituição. A partir do momento que estão definidas as atividades MEI e as atividades FINS de uma instituição, você já definiu elementos para uma possível classificação. Então, vamos esclarecer melhor o que são essas atividades MEI e atividades FINS? As atividades MEI são um conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório. Já as atividades FINS são um conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter substancial para o seu funcionamento. Ou seja, as atividades FINS são aquelas pelas quais a instituição existe, é a finalidade da instituição. Já as atividades MEI são aquelas que prestam auxílio às atividades FINS. Em geral, as atividades MEI são comuns às mais diversas instituições e elas giram principalmente em torno da organização administrativa, de orçamento e finanças, da gestão de recursos humanos, instalações e equipamentos, informações e comunicações, por exemplo. Vamos entender um pouco mais sobre a classificação de assuntos. O código de classificação decimal, como o próprio nome já diz, está relacionado ao sistema decimal de classificação, ou seja, suas classes são divididas em 10 e essas sucessivamente em 10 subclasses. As 10 classes principais são representadas por um número inteiro, composto de 3 algarismos, como se segue. Vejamos agora o código de classificação de documentos de arquivo para a administração pública, atividades MEIU. Ela possui duas classes comuns a todos os seus órgãos, ou seja, a classe 000, referente à administração geral, e a classe 900, correspondente a assuntos diversos. Essas classes de 100 a 800, que são destinadas aos assuntos relativos às atividades fins de um órgão, elas não são comuns a todos os órgãos e cabem a cada órgão a sua elaboração, seguindo orientações da instituição arquivística na sua específica esfera de competência. Agora, vamos pegar essa classe 000, administração geral, e nos aprofundar nela, ver como ela é dividida. Vejamos, dentro dessa classe, as subdivisões, as subclasses 010, 020, 030, até 090. Vejamos a classe 000, referente aos assuntos de administração geral. Ela possui subclasses, como a 010, onde serão inseridos todos os documentos relacionados à organização e funcionamento. A classe 020 diz respeito à documentação ligada aos assuntos de pessoal. A classe 030, há documentos ligados à material. A 040, documentos ligados a patrimônio. A 050, orçamento e finanças. A 060, documento e informação. A 070, comunicações. A 080, é uma classe vaga. E a 090, está ligada a outros assuntos referentes à administração geral. Essa classe 090, ela deve existir pela própria questão dos princípios de classificação. É importante conhecermos essas classes e sabermos definir onde esses documentos se inserem para evitar o uso da classe 090. Vejamos agora um exemplo mais aprofundado dessa classe administração geral. 0, 0, 0, é a administração geral e possui como subclasse a 010, que é a organização e funcionamento. Que possui um subgrupo 012, que é a comunicação social. Dentro de comunicação social, há outros subgrupos. Por exemplo, a 012.1, que diz respeito a relações com a imprensa. Já a 012.11, que se insere dentro da 012.1, diz respeito a credenciamento de jornalistas. Ou seja, trabalhamos as classes de maneira hierárquica, partindo do geral para o particular. E assim, eu apresento para você o plano de classificação e a tabela de temporalidade e atividades-meio adotado pelo Conselho Nacional de Arquivos. Logo mais, nós aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre estes planos e tabelas. Até logo!